Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Poké Radar E hoje eu quero trazer pra vocês o campeão do Special Event que rolou aí no Peru Que foi vencido por um brasileiro, Giovanni, parabéns se você estiver vendo esse vídeo Se não estiver vendo o vídeo, parabéns também, você só não vai ver Muito legal ver brasileiros sendo campeão aí no exterior Pra quem não sabe, Special Event é como se fosse um regional que não é organizado pela Pokémon Company Então as premiações e tudo são meio fora do padrão Mas é meio que considerado um torneio da mesma importância, né? Já que dá o mesmo tanto de ponto pro Mundial e tudo mais É mais uma questão organizacional Não sei se essa palavra tá certa, hein? De organização, a questão da diferença do regional pro Special Event Então é sempre legal ter um brasileiro sendo campeão aí fora Então vamos trazer a lista dele aqui Vou ver se eu consigo entrar em contato com ele, quem sabe fazer algo aqui pro canal Vamos ver, eu não prometo nada Mas antes de explicar essa lista, quero fazer pra vocês que ela tá na descrição Junto com o link pro site do Limita, eles onde tem uma página específica pra esse deck Lá você pode fazer várias coisas, abrir o deck builder, abrir como imagem, enfim Copiar o link, mandar pra alguém, sei lá É uma página aí do campeão, né? Então acho que é mais legal do que deixar só o link do deck builder Bora explicar essa bagaça aqui, essa estratégia que já tem vídeo no canal Mas aqui ela tá fazendo sucesso de uma forma um pouquinho diferente Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês ao longo da explicação A estrela do deck, claro, que é o Terápagos É um pokémon básico, 230 de vida do tipo incolor Ele é terácido, então ele não toma dano no banco E ele tá aqui por causa do seu primeiro ataque Duas energias incolores, 30 pra cada pokémon no seu banco Não pode ser utilizado no seu primeiro turno, caso você seja o segundo jogador Então não é um deck tão agressivo assim quanto poderia ser Mas ele consegue chegar a 220 de dano Já que a gente vai usar o abismo da área zero Que permite a gente ter até 8 pokémon no banco Desde que a gente tenha um pokémon Teraston em campo Isso aí quer dizer que você vai poder chegar a 240 de dano Menos 20, porque a gente vai atacar com a turbo dupla Você bate aí 220 Se você tiver com a faixa, que eu vou falar um pouquinho sobre ela Você chega a 230 Então como a gente tem Iron Hand, sei lá, Entei Não consigo pensar em tanta coisa de cabeça assim Rory Moon, que tem 230 de vida A faixa entra aqui pra gente conseguir mais nocautes em apenas um ataque Tem fraqueza tipo lutador e dois de recuo É uma carta bem simples Um pokémon, uma energia Você ataca, então é um atacante muito consistente A gente vai combinar ele com o Nuktau Que tem uma habilidade que quando você evolui esse pokémon da sua mão Você pode procurar dois treinadores no baralho Desde que você tenha um pokémon Teraston em campo Então se a gente tiver o Terápagos ali A gente vai ter o abismo, a gente vai ter a habilidade do Nuktau ativados E isso traz muita consistência, cara Dois treinadores, cara Treinador faz tudo Treinador traz consistência Puxa pokémon do banco do oponente Dá disrupt Treinador acha energia Treinador faz tudo Então isso aqui é muita, muita consistência pro nosso baralho A gente vai combinar isso também com o Pidgeot A gente vai com uma linha bem curta de Pidgeot 1-1 aqui Pra que a casa a gente consiga fazer Caso não caia nos prêmios A gente tem esse acesso absurdo A habilidade de procurar qualquer carta no baralho Todos os turnos Além de causar 120 por 12 energias Não é a melhor coisa do mundo? Não Mas ele tem resistência ao tipo que o Terápagos tem fraqueza Então dependendo, é uma forma de lidar E por exemplo com o deck de Cloth Se você enfrentar O Pidgeot acaba sendo um bom atacante Zero de recuo também é sempre muito bom A gente vai combinar isso com o Dusknor Que pode se auto-nocautear e causar 130 de dano em um pokémon do seu oponente Então mesmo que o Terápagos tenha o seu dano limitado a 230, 220 A gente consegue nocautear Charizard e Dragapult em apenas um turno Desde que a gente nocauteie o nosso próprio Dusknor e coloquei 13 marcadores nele Isso aqui além de equilibrar essas partidas que seriam ruins pra nós Também desequilibra algumas Quando a gente consegue nocautear dois pokémon no mesmo turno A gente consegue usar o Dusknor pra nocautear um pokémon que tá ali no banco E usar o ataque do Terápagos pra nocautear outro Então isso também ajuda demais Vamos com o Rotom Ventilador aqui Que no seu primeiro turno pode procurar por até 3 pokémon de 100 de vida Do tipo incolor, 100 de vida ou menos E por na mão Então a gente pode procurar Kurute, Nuktau e Pidge Traz muita, muita consistência o Rotom aqui Pra esse baralho Tanto que a gente vai com 2 pra evitar que ele caia nos prêmios Mais um atacante é a Ursa Luna Que vai bater por uma energia incolor a menos pra cada prêmio que o seu oponente comprou E ela bate 240 por 5 energias Se a gente tiver que usar a Turbo Dupla Nosso oponente tiver comprado aí 3 prêmios A gente quer atacar com ela Vai causar os mesmos 220 que o Terápagos Mas tem mais vida E é assim, mais uma opção né Principalmente pra poder bater sem nenhuma energia em algum momento Ou contra decks que causem o 230 Mas não causem o 260 Fraqueza também é o tipo lutador E 3 de recuo A gente finaliza com o Fezandipit Que quando a gente tiver um pokémon nocauteado durante o turno do oponente No nosso turno A gente vai poder comprar 3 cartas Isso aqui traz muita consistência Pro nosso baralho E eles não vão querer ficar dando alvo no Fezandipit Porque isso quer dizer que ele não vai estar tirando o nosso atacante Apoiadores 3 Kiseira Pra atrapalhar o oponente também trazer consistência 2 pesquisas de professores Pra trazer um pouquinho de velocidade aí no nosso baralho 1 Spino Pra gente poder trocar um pokémon básico nosso em campo Por outro do descarte E os turnos que esse pokémon estava em campo Vão continuar contando Então se a gente troca um Rotom Que entrou no primeiro turno ali Por um Duskull A gente pode evoluir esse Duskull Pra Duskynor já nesse turno Ou trocar por um Ruhult Pode evoluir pra Noctal Isso aqui traz muita versatilidade pro baralho Uma Ordem da Chefia Pra gente buscar o pokémon no banco do oponente E trazer pra frente Na parte de busca de pokémon Bola Ninho pra achar os nossos básicos Junto com o Poffing aqui Então muitas formas de achar básicos 3 outra bola pra gente achar Principalmente os nossos Nuktau aqui E os nossos Duskynor E uma bola de Penas Pra gente poder achar o Pidgeot direto Já que o Pidgeot não tem recuo E a bola de Penas procura por um pokémon com 0 de recuo E põe na mão Isso aqui é um recurso muito simples Você não precisa descartar a carta da mão nem nada Você já põe o Pidgeot ali 3 maca de resgate Perdão 3 maca noturna Pra gente pegar pokémon do descarte E colocar direto na mão A gente tem aí Por exemplo a Pesquisa Que descarta coisa Ultra Ball Então a gente pode acabar descartando Bastante pokémon A gente quer ter como voltar eles 4 doce raro Pra gente poder evoluir o Duskynor Pra Duskynor Ou o Pidgei Pra Pidgeot aí De uma forma bem agressiva Uma nota energia Olha as 7 cartas do topo do deck Pega uma energia Que encontra lá e coloca na mão Isso aqui pode encontrar energia especial Então é uma forma muito boa Da gente pegar nossas turbos duplas Pegador superior Pra gente dar alvo no pokémon do banco do oponente Em item E não o apoiador Como é a ordem da chefia E ainda tem uma forma de mobilidade Pegador de contra-ataque Que é basicamente o efeito da ordem da chefia Como item Só que só funciona se a gente estiver perdendo o jogo Uma substituição pra mobilidade Já que o Duskynor tem alto recuo O Ursalon tem alto recuo A gente também não quer gastar nossas doubles Pra recuar no que tal Ou terapos ou qualquer outra coisa A gente quer ter mobilidade A faixa que eu já expliquei Pra gente chegar nos 230 ali Nas situações que for necessário A Bison da área zero Pra gente ter bastante pokémon no banco E a turbo dupla Pra gente pagar o custo dos nossos ataques De uma maneira bem simplificada Esse deck é muito agressivo Ele consegue combos bem absurdos Sinto falta do Briar nessa lista Mas talvez não faça falta Mas eu sinto Sinto falta um pouquinho dele Mas no geral Ele troca prêmios com muita tranquilidade Graças ao Duskynor E o ataque poderoso e rápido do Terápagos Ele troca prêmio muito, muito bem Vamos testar essa lista aqui Vamos ver como que ela se sai Talvez esse vídeo saia sem edição Porque eu tô com um tempo bem curto hoje Então espero que tenha edição Mas falando em tempo curto Mais tarde Por volta das 18h30 19h Eu vou fazer uma live No meu outro canal De Dragon Ball Sparking Zero Eu sei que não é o conteúdo Aqui do canal Por isso que eu vou fazer a live Em outro canal Ou lá na roxinha Talvez na roxinha eu faça Na própria tweet Do próprio canal Aqui mesmo Porque lá não fica salvo E tudo mais Enfim Mas quem quiser acompanhar Eu vou deixar o link Na descrição Vocês vão ser muito bem vindos Pra essa loucura Eu tô muito ansioso Pra jogar esse jogo Então se você gosta também Dá uma olhadinha na descrição Que vai tá lá o link Pra você Bora jogar então Já deixa o seu like Se inscreve nesse canal aqui Do outro também se quiser Mas nesse aqui É de suma importância Tamo junto Vamos jogar E vamos destruir todo mundo Porque deck campeão É deck campeão Não tem como A gente não perde com eles não Bora lá então Pra primeira partida aqui Eu vou abrir de Dasku E a mão é boa né Ele escolheu ser segundo Ok Não é boa Provavelmente descarta Top deck Vamos ficar aqui cera Descarta top deck Deixa eu não ficar aqui cera Se bem que Eu não preciso fazer Terápagos nesse turno né Posso esperar Pra ver se tem Um descarte melhor Vamos usar a boladinha primeiro Sim eu quero o rótulo Eu tenho mais um Dasku Mas eu Não tenho mais que cera Eu posso esperar o Terápagos Pro próximo turno Pra ver se eu tenho Algo melhor pra descartar Acho que eu tô de boa De esperar um pouquinho Se fosse pra fazer isso Talvez eu devia ter baixado Segundo Dasku Talvez Por uma questão de mobilidade Lua Ninja Ancient box Fazia tempo que eu não via um Parece uma partida difícil Pra gente Se a gente tivesse as reduções de dano Da versão Normal Entre aspas De Terápagos Seria mais de boa Tá Terápagos Knocktown Eu quero ficar deixando essas coisas Com pouca vida em campo Porque eles são localteáveis Pelo Dasku North Beleza Vamos ver o quanto Que eu consegui encher meu banco Off É uma boa Que eu pego Você e você E bola ninho Pra já deixar Um coiso Na verdade eu posso até pegar duas Com root aqui Pra ter mais consistência E Resandip Já tô nocauteando Seria legal comprar Outros Terápagos Mas ele Tem quase nada Aqui Não tem nada no descarte Ele não vai nocautear Meus Terápagos Comprei Legal Beleza 220 A gente vai tirando os bichos Com mais vida Deixando esses aqui Que são alvos De Dusk Nor E é isso Baita turno Baita O pó Cara O pó Pra encher o banco Assim é muito forte O pó Pra encher o banco Assim é muito forte Ai Nossa Fiquei com dó Agora Fiquei com dó Real Ah não Tá Uma foi a Tá Não fiquei com tanta dó Assim não Eu achei que ele tinha descartado Duas arcas Bom Partindo Não Não roda esse pokestop Não Porque eu tenho Pocaria 0 No deck Tem mais duas Só Se eu descartar Uma Atrapalha muito Mas ia falar Que partindo do pressuposto Que já tem Outra turbo Duplo na mão Eu poderia rodar o pokestop Porque assim Maca é bom pra pegar Algumas coisas são boas Mas eu não quero ficar Sem abismos Prefiro só Nocautear isso aqui E ter menos alvos De Dusk Nor Tô fazendo 130 Bom Posso nocautear isso aqui Também né Ao invés disso Vou nocautear isso aqui Que eu tiro a forma Dele de comprar a carta E não adiciono Carta ancestral No descarte dele Que cera A gente vai ter como Rodar a mão E aqui Tipo assim Como ele já tá Com o dano meio reduzido Tem 1, 2, 3, 4, 5 5 A gente não Ajudar ele a aumentar Esse dano Pode significar Que ele vai demorar muito Pra nocautear esse terapolos E meio que a ideia Nessas partidas É sair 3 prêmios Na frente As vezes 4 São necessários Mas 3 costuma ser Ainda mais Quando a gente tem Um Dusk Nor Ali pra Ajudar a fechar O jogo mais fácil Então eu acho Que Tá de boa Boss no Greninja E é isso Não precisa forçar Mais não O problema O problema é que Nesse turno Se eu quisesse fazer A mesma coisa Eu não tenho mais O boss Tipo assim Se eu não consigo Área 0 Pra nocautear esse Lua E viver o avó Eu não tenho mais O boss Gear Vitalidade Eu descartei o Nactal Né Descartei Além dos dois Óbvio que eu descartei Quando ele quebrou o estádio Então essa aqui será Mais a carta do turno Tá Eu não preciso dar O Pokestop de cara Eu posso dar a Kisera Ver se vem o meu estádio Ver se vem o Nactal Alguma coisa Depois eu penso Que eu vou dar o Pokestop Porque eu meio que preciso Do nocaute nesse turno Eu não posso perder O nocaute nesse turno Seria muito Muito ruim pra mim Vitalidade Até tá o que? Uns 140 de dano agora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 170 já Caramba Cápsula Melhor Etica Mais uma cápsula Melhor Etica Ok Ah, vou rodar o Pokestop antes Porque se vier o Nactal Coisa Nossa Descartei o estádio Tudo que eu não queria Tudo que eu não queria Se ele não tivesse a cápsula Põe o Nactal Pô, acho que aqui A gente se ferrou Eu não devia ter baixado isso Porque eu não tenho como Remover a cápsula dele Seria melhor eu tentar Bater com a faixa Nesse aqui Que tá sem cápsula Esqueci que eu não tinha Como remover Não devia ter rodado Pokestop Que ódio Essa partida é difícil demais Porque a gente precisa Sempre ter o estádio Senão a gente não causa Os knockouts E ele não demora muito Pra chegar nos 230 de dano Ele não demora quase nada Na verdade O segundo ataque dele Já vai ser Pra 230 Ou poderia ser Se ele quisesse Não sei se ele vai Forçar isso Mas poderia ser Tá Deixa eu pensar A verdade é que O Dusk Nor Que vai ter que Desequilibrar pra nós A partir do momento Que ele empatar Esse jogo O que a gente tem Pra desequilibrar O Dusk Nor Talvez a gente Precisa usar dois E aí talvez Já fosse bom Tirar um esse turno Que ele compra Tá Não vai adiantar Dependendo de quanto Dano ele causar Eu diria que Eu teria que De que cera E ursa luna Talvez eu tivesse Que de que cera E ursa luna Se fosse possível Porque ursa luna São 30 a mais de vida Mas é impossível Não Porque ele vai ter Comprado três Se eu usar o Dusk Nor Ah Essa cápsula Se bem que Não adianta nada Ele vai tirar Já meu Minha faixa Na verdade Foi até bom Porque não foi ruim Eu ter baixado a faixa Será que é essa A minha resposta Dusk Nor Tá zerado E não fez um gift Pior ainda Pra nós 220 de dano Vamos deck Me dá uma marca A double Não queria a double Então Tem que 30 ali Ursa Double Tá lá Gastei meu Prime Se eu fizer isso Eu gasto Todas minhas doubles E agora Eu já ia ter subido Dask Nor Eu já ia muito Ter subido Dask Nor Droga Eu preciso guardar A substituição Que cera Eu tenho que botar Fé que eu vou achar Essa dama Se eu não achar Eu enferrei Tem como Eu já usei Minha loto Minha loto Vamos ver Se ele não mata Essa ursa luna Se ele não conseguiu Nocautear Ok Tá aceitável É aceitável Vai conseguir É perdemos Essa match É muito difícil Porque a gente falha Muito fácil O ataque do Terápagos Ele sempre tem estádio Para quebrar o nosso A gente não consegue Chegar no dano Se não tiver o estádio E os pokémons Suficiente em campo Ele chega 230 Muito cedo Tudo bem É um deck Fora do meta Não é um deck Super meta Mas É uma partida Bem difícil Para o Terápagos Se for a versão Com os bufalantes Com aumentador de dano Não Aí é tranquilo Com aumentador de vida Não É tranquilo Mas para essa versão Aqui mais agressiva Assim como para vários Decks Opa Ele não chegou Espera aí Se ele não chegou Tem jogo Já nem sei mais quantas Ele descartou Nem ele deve saber Deve ter palpete Estão as coisas no deck Ainda né A gente não vai conseguir Caçar um Pokémon Catcher Está meio que no desespero Coroa Está meio que no desespero Calma aí Eu já tenho uma aqui Tô pensando num negócio aqui Que Talvez seja um pouco loucura Viu Porque eu posso Cara eu vou fazer isso Não porque ele vai para dois prêmios Não é uma boa Eu queria ativar meu Counter Catcher Para dar Counter Catcher Naquele Juba Porque se ele usar a arca Ele se dá nocaute Numa situação dessa Deixa eu pensar O que que eu posso fazer Eu vou tentar instaliar gente Eu vou tentar instaliar Vou dar esse Nectal Para ele Aí eu dou um Counter No Juba Vamos ver Beleza Talvez eu tenha ido Pelo caminho errado Mas na troca de prêmio A partir do momento que a gente falhou A Ursa Luna A gente não tinha mais condição não Uma coisa interessante que poderia acontecer Seria se ele quebrasse o estádio A gente descartasse a Ursa Luna E transformasse Sei lá Sei lá O Pesandipte No maior saluna com mais vida Que ele não conseguia chegar no dano Isso poderia ser interessante 20 minutos de partida Já provavelmente sem edição Porque eu perdi algumas partidas aqui Que foram bem ruins Então Vão ser 20 minutos mesmo Não vai dar tempo de editar Se não esse vídeo não sai hoje E eu não quero deixar vocês sem vídeo nenhum dia Ele voltou duas Arcas Mas ele tem mais forma de dar Alvo Porque se ele não tiver forma de dar Alvo No turno que ele usar Arca Ou mais forma de voltar coisa pro deck Se ele não tiver No turno que ele usar essa Arca Pra poder recuar isso Ele zera o deck E aí ele precisa dar Alvo Pra comprar dois Prêmios Ou voltar mais coisa pro deck Ok, stop Ó Ó o play que eu falei saindo Ó Vamos ver Se ele der Arca Ele zera o deck E pelo que eu entendi A única forma que ele tem de recuar É a Arca nesse Juba A questão é Ele vai ter outra Super Vara Pra voltar mais carta pro deck Ele vai ter outro Palped Aí eu já não sei Ou ele vai ter outro Pokémon Catcher, né? Se a gente precisar fazer a Play Pro Pidgeot A gente faz, hein? A Play pro... Ah, a gente pode... Nem precisa, né? A gente pode passar com... Caramba! O Pidgeot... A gente demorou muito pra testes Antes de fazer o Pidgeot Mas o Pidgeot poderia ser muito bom Nessa partida Nossa, eu não tinha pensado nisso Mas acho que a gente vai conseguir ganhar via stall Mas o Pidgeot poderia ter sido muito bom Conseguindo ganhar via stall Então fica aí o ensinamento Pra vocês encontrarem outras formas de ganhar Às vezes você... Cara, na troca de prêmio não dá O que eu consigo fazer? Se analisa os recursos do seu oponente Às vezes você consegue ganhar Seguindo no jogo Mesmo que o seu deck seja um deck agressivo Bora pra próxima, então Vamos ver se a gente consegue fazer três Mas eu tô achando que vai ser só duas, hein? Depende da velocidade dessas duas Bora! Bora lá, então, pra segunda partida A gente vai ser o primeiro jogador aqui A mão tá bem decente E é revanche aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue ir por um outro caminho agora De um pouco mais de sucesso Tudo bem que ele pode nocautear Se das culto é um, né? Isso é chato, mas assim Vamos ver Rotom Vamos baixar o Rotom, então De novo, cara De novo, PJ Chatão você, velho Vamos fazer isso aqui Porque eu acho que ele vai nocautear o Dosku Então eu vou ter espaço Para o Terápagos de qualquer jeito Se ele não nocautear A gente não vai ter acesso ao Noctaw Mas a gente pode ter um Doce Raro Daskinori E aí a gente vai ter acesso ao Noctaw Mas estou jogando Na fé de que ele vai nocautear Esse Dosku Aqui a gente aprendeu Não rodar Poké Stop nessa match Porque os nossos detalhes São muito preciosos Não adianta nada ter aprendido Que você vê o que o Pidgeot é bom Porque o Pidgeot não tá no deck O Pidgeot na verdade Ele é uma boa correção, né? Quando você falha um ataque do Terápagos Atacar de Pidgeot no turno seguinte Pode ser muito bom Quebrar um Poké Stop dele Finalizar um bicho E ter um bicho com mais vida em campo De fato, parece que o nosso Dosku Vai de base Secret Box Nesse turno eu quero dar Dusk Norn no Greninja Nocautear o ativo Com um Terápagos E dar uma Kisera Pra isso eu preciso de Estádio Doce Raro Kisera E básicos Dois Nukital devem me trazer tudo isso Beleza? Ele baixou um Poké Stop Isso é legal pra nós Porque Na hora que a gente baixar o nosso estádio A gente vai estar quebrando o estágio dele Cápsula Melhor Ética É ruim pra nós Significa que a gente vai ter que baixar muito o básico 130 de dano 130 Se eu tirar isso 150 já Ele vai estar com 4 cartas na mão Sem estádio Vamos ver Pô, achei o Terápago Sem precisar usar o Ultra Ball Isso é tão gigantesco, mano Tão, tão, tão forte Então vamos de estádio É Doce e estádio Estádio Doce A gente tira o Greninja Ele cai pra 4 prêmios A gente cai pra 5 Temos Ruhu Aqui Sempre bom Ruhu Por questão de ser um básico, né E aí a gente consegue Aqui e aqui Né, tal Quisera e Bola Ninho Bola Ninho pro nosso segundo Terápago Devia ter feito com o Fezandipit Talvez Maca pra um dos cu Que a gente ainda não está nocauteando, né Está do banco máximo Talvez eu tenha errado nisso Devia ter feito com o Fezandipit aqui Mas está valendo Está valendo, está valendo Deu certo Inclusive eu vou fazer o Fezandipit Pra ter mais continuidade Muito bom turno Muito bom turno O que é que a gente estava causando Ah, a gente não causa do Nossa Ou, está aí um erro de matemática Que eu fiz Eu achei que pra gente nocautear A gente não precisava do banco cheio Mas a gente precisa do banco cheio É 30, né Não é 20 igual outros bichos Então É 190 pra 220 Não é 200 pra 220 Então precisa do banco cheio Sempre pra nocautear o Lua Com Com cápsula Isso é chato Isso é um tanto quanto chato Cartas na manga Minha herança Nessa partida aqui O Briar seria assim A Briar, né Seria um espetáculo Comprar esse prêmio extra aí Nossa Seria quase que uma auto É bizarro Como passaria de uma match ruim Pra quase que uma auto Beleza Pode baixar seu Pokestop Eu vou tirar vocês três aqui Quantas marcas eu já usei? Uma mais essa que tá na mão Beleza Parada Fora o argumento Ok Minha questão agora é Tem cada alvo Tirar aquilo que tem as energias Ou aproveitar Cara Acho que eu vou Vou aqui, ó Vou aproveitar isso Não tem nada aqui Que eu quero usar E vou só nocautear Deixa ele com o Pokestop dele em campo Deixa ele com as energias dele em campo Aproveita Já que o difícil tá sendo nocautear Vamos aproveitar a hora que a gente tem a chance Além de que a gente manda Uma carta ancestral a menos Pro descarte dele, né Quem sabe isso possa fazer a gente sobreviver Nossa, já mandou Nossa senhora Agora ele tá nocauteando muita coisa Mas a gente vai tentar entrar naquela Tira a Greninja Tira o estádio Nocaute Dusk Nor, né Deixa ele com o prêmio Que cera E é isso Ficamos com o prêmio Tipo, nessa play a gente fica com o prêmio sobrando Ele fica com o prêmio sobrando Só que ele tem uma carta só na mão Pra desenvolver o jogo E aí o que eu falo Se a gente tivesse o Briar Cara Ficaria mais fácil Ficaria bem mais fácil Porque a gente poderia usar o Briar Isso é uma coisa interessante Que eu gosto do Briar nesse deck aqui Usaria porque ele estaria com dois prêmios, tá Aí depois a gente explodiria o Noctal O Dusk Nor Pegaria aqui Como o Briar fala Não é O efeito dele não funciona só se você tiver dois prêmios Se o poder tiver dois prêmios Ele funciona se o Ele só pode ser usado se o poder tiver dois prêmios Se a gente força ele a comprar um prêmio depois com o Dusk Nor Beleza, a gente já usou a carta O efeito ainda tá ativo Então a gente conseguiria nocautear aqui Comprar um prêmio Ele ia de dois pra um Mas nosso efeito já ia estar ativado E aí a gente nocautearia aqui E ganhar o jogo Agora a gente vai fazer isso Porque ele não baixou mais básicos A gente vai conseguir fazer isso Porque ele não baixou mais básicos Ok Cara, eu acho até Que eu rodo esse Poké Stop Beleza, outra boa é bom Beleza Eu tenho mais doce ainda, né Será que eu ainda tenho básico? Será que vai me faltar básico? Tem duas marcas aqui, né Mais um do deck Pô, talvez me falte um básico Se me faltar um básico Eu vou ficar muito triste Ufa Não vai faltar Ah não, já não ia, né Não ia, não ia, não ia, não ia Tá, não ia, que susto Gelei por um segundo, hein Gelei, conseguimos ganhar duas Partidas contra o sandbox Cada uma de um jeito Mas o importante é que nós ganhamos as duas E eu acho que é isso, rapaziada Assim, eu tô bem na correria Então queria mais trazer essa lista aqui pra vocês Essas duas partidas pra mim foram bem legais Contra uma match difícil Então sinto muito Vou jogar com esse deck de novo em live Mais no futuro Mas pra não deixar vocês sem vídeo hoje E pra ter a lista do campeão aqui Eu acho que tá bacana Espero que vocês tenham gostado Gostou? Dá um like Se inscreve no canal aqui embaixo Lembrando, já já eu vou estar em live Em outro canal Tá na descrição E na roxinha Jogando Dragon Ball Spark in Zero Com a galera aí Vendo o modo de história Vendo o que tá o jogo Então se você gosta disso Eu sei que é diferente Não é o que eu trago aqui no canal Mas dá esse apoio aí Que é sensacional Tamo junto Até amanhã com mais um vídeo Horário normal amanhã, tá? Porque segunda-feira que é sempre o problema Tamo junto Fui